A expressão auto de resistência não vai mais ser usada em boletins de ocorrência e inquéritos policiais para justificar mortes violentas causadas por agentes de Estado. A medida vale para todo o território brasileiro. O assunto foi tratado hoje pela presidenta Dilma Rousseff em conta no Facebook. A presidenta lembrou que a medida atende a uma reivindicação antiga das organizações de direitos humanos que recomendavam o fim de uso de termos genéricos para camuflar mortes causadas por policiais.